Galerinha, aula de matemática agora. Turminha, vocês brincaram bastante com a batalha naval na aula anterior. Agora, na página 51, faremos exercícios. Vamos lá? Então, exercício 1. Observe as cartelas com o momento do jogo batalha naval entre a equipe alfa e a equipe beta. Então, primeiramente, vou observar essa cartela, vou observar essa, certo? Aí, tem a perguntinha A. Tem a questão A, né? É a vez da equipe alfa jogar os dados. Então, a equipe alfa, a gente tem que avaliar, então, qual o quadrado? Esse? Não, nós temos que avaliar esse. Que letra tem de sair na face superior do dado de letras? E que número tem de sair na face superior do dado de números para que a equipe alfa ganhe esse jogo na próxima jogada? E agora, nós vamos ter que explicar como nós pensamos. Vamos lá? Eu tenho que analisar primeiro, então, se a equipe alfa que vai jogar, eu preciso olhar essa cartela. Vamos olhar bem. Vamos identificar, ó, de cruzadores. Aqui eu tenho 4, que eu tenho 4. Olha só. Eu tenho 4 aqui, mas eu não tenho 4 completo aqui. Certo? Então, para ela ganhar, ela precisa do quê? De qual letra? Da letra C, galerinha. E de qual número? Do número 5, por quê? Ela vai estar marcando aqui e ela ganha o jogo. Não é isso? Então, para que a equipe alfa anuncie essa informação para a equipe beta, né? Que deve gritar cruzador. Olha só. E ela ganha. Certo? Então, a gente já pode até pensar juntos, né? Só estava faltando mais uma aqui, ó. B. A equipe alfa não acertou o cruzador da adversária. Então, a equipe alfa não acertou. É a vez da equipe beta jogar. Essa equipe tem chance de ganhar? O que vocês acham? Vamos dar uma olhada. A equipe beta, nós temos que avaliar esse quadro. Ela tem chance de ganhar? Responde primeiro. Sim ou não? Turminha, quem falou não está correto. A resposta é não. Mas, nós temos que justificar. Olha aqui. O que acontece, então, porque ela não pode ganhar? Porque a equipe beta precisa de, no mínimo, duas jogadas. Olha só. Ela precisaria de duas. Enquanto a equipe alfa precisaria somente de uma. Então, quem mais tem chance de ganhar é a alfa e não a beta. Certo? Então, a gente vai colocar a equipe beta precisa de, no mínimo, De quantas jogadas? De duas jogadas. No mínimo, né? Caso ela venha errar, então, daí seriam mais jogadas. Por isso, ela não consegue ganhar. Galerinha, na página 52, temos mais alguns exercícios. Vamos lá? Então, o exercício 2 pede o seguinte, da página 52. Vamos explorar outras formas de localizar um objeto no espaço A partir de dois pontos de referência. Observe a posição de cada figura na malha quadriculada a seguir. Então, vamos lá. Nós estamos observando essas posições do quadrado, da flecha, da setinha, da estrela e do triângulo. Complete as lacunas com as informações de localização de cada figura. A estrela, qual é a localização da estrela? Fácil? Muito fácil, galerinha! Que letra ela se encontra e que número? Eu acredito que vocês já sabem. Olha, a estrela está na D4. É justamente isso que a gente vai estar colocando aqui, D4. E o triângulo? Fácil? H1. Ah, eu tenho certeza que vocês já completaram em casa. Já estão até terminando o exercício. E a seta? A setinha se encontra no G, na coluna G, na linha 6. G, 6. E o quadrado? Coluna I, linha 7. Fácil esse exercício? Muito, né? Agora, na 3. Complete as lacunas com as informações de localização de cada figura. Turminha, quando a gente vê uma tabela como essa, nós temos que primeiro observar, fazer a observação dos desenhos, dos números, de letras, enfim, o que há nela. Olha o que mudou de uma para a outra, certo? Aqui, eu tenho letras. Aqui, eu tenho números. Aqui, eu tenho números. E aqui, eu também tenho números. Certo? Então, vamos lá. Agora, existem números nos dois eixos da malha quadriculada. Está vendo a observação que a Tia Lini fez? E eu nem precisei ler. Indique, primeiro, o número da horizontal e, depois, o da vertical. Então, primeiramente, nós temos que compreender o que é o horizontal. É aquela linha reta, ó. Horizonte. Certo? E o que é vertical? É a coluna. Vertical, em pé. Então, vamos lá. Eu já tenho uma informação que eu tenho que indicar primeiro o da horizontal e, depois, a vertical. Então, eu vou procurar o círculo. Ah, o círculo. Primeiro, eu tenho que dar a localização da horizontal, né? Fala aí de casa. Onde que o círculo está posicionado? A horizontal. Na 3. 3, o quê? E agora, a vertical? 3, 1. Olha só. Certo? Muito bem. E a estrela, turminha? Vamos procurar primeiro a horizontal. Onde que ela está localizada? Na 7, galerinha. Olha ela aqui. 7. E agora, na vertical? Fala pra ti, que número é esse? 5. Muito bem. Losango. Olha o losango aqui. Ah, primeiro eu preciso saber a horizontal, que está pedindo o exercício. Então, ela está na... O losango está na 1. E qual que é a vertical dele? E qual que é a vertical dele? A 5 é a horizontal, a vertical é a posição 7. Então, vamos lá. O que você observou sobre a localização das figuras círculo e losango? E agora, vamos olhar para o círculo e para o losango. Vocês perceberam o mesmo que eu percebi? Eles estão no mesmo número 3. 3. Só que, olha que interessante. Nós tínhamos que primeiro indicar a horizontal. Então, no círculo ficou 30 e 1. E enquanto o losango, ficou 13. Porque primeiro, do losango, eu tinha que falar o 1. Certo? Depois o 3, que é na vertical. Enquanto que no círculo, eu falei primeiramente a horizontal, que ele estava no 3, porém, estava na coluna 1. Por isso, ele ficou 31. Viu que interessante? E das figuras estrela e seta? Vamos observar, então. Então, estrela. Cadê a estrela? 75. E a seta? 57. Foi a mesma coisa, turminha. Se eu precisei indicar primeiro a horizontal, primeiro eu indiquei o 7 na estrela. Depois o 5. Já na seta, o que eu fiz? Eu indiquei primeiro o 5, porque estava na horizontal. E depois o 7, que era da vertical. Certo, galerinha? Então, observando, o que a gente pode concluir com isso? O que vocês acham? O que vocês vão colocar aqui? Responde para a tia. Ajuda a tia na resposta. Vamos lá, a tia vai dar um tempinho para vocês pensarem. Galerinha. Pode ser que as palavras mudam, tá bom? O que vocês vão colocar aqui. Olha, mudando a ordem dos números, tá? Que são as referências. Mudando essa ordem do número de referência. Muda também a localização das figuras. Certo? É exatamente isso que a gente vai estar colocando aqui. Tá bom? Vamos lá, então. É claro, se vocês colocarem com outras palavras, pode permanecer. Porém, tem que ter o mesmo sentido. Mudando... A... Ordem dos números... Ordem dos números... Ordem dos números... Ele, né? E aí, está. Muda tudo isso. Muda... A localização... A localização... A localização das figuras. Galerinha, espero que vocês tenham gostado desse exercício que nós fizemos hoje. da página 51... Da página 51... Da página 52... Agora... Eu deixo como lição de casa aí pra vocês o exercício 2, lá da página 56. Olha ele. Vocês farão ele bonitinho, pratinho, tá bom? Um beijo e até nessa próxima aula. Ah, como dica de hoje também tem o Natifique, hein? Entra lá. Eu quero que vocês joguem bastante, porque brincando a gente aprende, aprende muito mais, turminha. Tá bom? Conto com vocês. Beijo. Tchau, tchau.